Vocês já sabem que todas elas cabem no nosso balão Águia que tem mais idade, vai dar felicidade pro seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Pra eu quero viajar nesse balão Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Pra eu quero viajar